Música E aí galera, beleza? Aqui é o Pinho E hoje eu vou mostrar pra vocês o caminho pra você conquistar a sua primeira barra A barra é um dos movimentos básicos mais difíceis da calistenia Ele é mais difícil do que a paralela, é mais difícil do que o apoio de frente Muita gente desiste na primeira tentativa Então eu vou ensinar pra vocês progressões mais fáceis desse exercício Pra que um dia você possa alcançar muito em breve a sua primeira barra E o primeiro exercício é a barra na paralela com seus pés apoiados no chão Primeiro tente com o joelho dobrado e leve o seu peito até a barra Na última repetição sempre segure em isometria o máximo que você puder Depois desça o mais devagar que você puder Tente várias pegadas, tente a pegada supinada, a pegada pronada E não subestime esse exercício Na minha rotina de treino de costas até hoje eu ainda faço esse exercício Exercício número 2 é a barra isométrica Você vai saltar na barra e segurar o seu queixo acima da barra Segurar pelo máximo de tempo que você puder Quando você não conseguir mais, você desce bem lentamente E o terceiro exercício é a barra negativa Você vai pegar uma barra mais baixa, vai saltar, passar o queixo E descer o mais devagar que você puder Aí você me pergunta quantas repetições O máximo que você conseguir mantendo a forma perfeita do exercício Faça três séries de cada um desses exercícios Do máximo que você puder E em breve você vai conquistar a sua primeira barra Agora galera, o fator mais importante Tudo começa na sua mente Se você não acredita, se você tenta uma vez e desiste Você está sabotando o seu próprio projeto Você imagina uma criança que está aprendendo a andar Primeiro ela rasteja com a barriga no chão Depois ela aprende a engatinhar Depois ela aprende a andar Certo? Então eu estou te ensinando progressões Maneiras mais fáceis de fazer De adquirir a força suficiente Para em breve você conseguir fazer a sua barra E você imagina uma criança Ela cai várias vezes Mas ela se levanta e continua andando Você imagina se ela desistisse Parasse e dissesse Não, andar não é para mim Mas um dos fatores que faz ela continuar tentando Até conseguir andar São os pais que sabem que ela é capaz de andar Porque eles já passaram pela mesma coisa E hoje conseguem andar É uma coisa super natural Então me encare como esse pai que já sabe andar Eu já sei fazer a barra Eu sei que você também consegue Eu sei que o nosso corpo foi projetado Para fazer esse tipo de movimento Próxima vez que você passar por umas barras Você vai tentar e se você não conseguir Tente essas versões mais fáceis Até você adquirir a força suficiente para fazer a barra Eu te garanto que vai ser muito em breve Não vai demorar muito tempo Se você se mantiver consistente no treino Se você fizer isso pelo menos uma vez por semana Três séries de cada exercício O máximo de repetições que você conseguir Então galera Inscreva-se no canal Muito obrigado por assistirem Toda sexta-feira tem um vídeo novo Mande alguma sugestão do que você quer para o próximo vídeo Alguma dica Alguma coisa que eu posso melhorar Cheque outros vídeos do canal Se tem alguma rotina de treino Você pode incorporar ao seu treino E valeu galera Até a próxima Obrigado Tchau